Fala galera, beleza? Dennis Bruce, estamos aqui na Debraço Maré e tem muita gente me perguntando sobre o setup de batera então vamos falar aqui o que a gente usa com os clubes da Debraço e do Maré Adoração é uma batera Poder Influence Jazz Session configuração 10, 12, 14 16 bombo 22 e uma caixa da Nagano a Pignill 10 afinações 14 por 8 eu uso peles Remo, na caixa estou usando Ambassador, os tambores eu estou usando a PSR de Encore que é a segunda linha da Remo e um kit de pratos aqui devido a nossa parceria com a empresa Orion 5 eu uso um hi-hat X10 de 15 um crash médium crash de 18 da série WS um hi-hat X10 impact bem pesado um flash de 10 também WS um Orion X10 crash de 20 um X10 um X10 China de 18 e um X10 crash um X10 crash médium crash de 19 certo galera? também estamos aqui representando as paquetas Pro Stick e é isso que eu uso aqui na Debraço do Consumo Maré Adoração beleza gente? muito bom tchau 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 Obrigado.